Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 22 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje o universo convida você a refletir sobre os desafios recentes que enfrentou e como estes foram realmente disfarçados de oportunidades. Embora você possa ter sentido que certas situações o estavam afastando do seu verdadeiro eu, hoje é um dia para reconhecer como esses momentos o prepararam para receber abundância e crescimento pessoal. Você pode ter passado por alguns conflitos, seja no trabalho ou com entes queridos, mas o cosmos está alinhando tudo para ajudá-lo a superar esses obstáculos. A chave para hoje é manter sua energia focada no positivo e não permitir que o medo ou a frustração guiem suas ações. O universo lembra você de que você não precisa agir precipitadamente agora. Em vez disso, é essencial que você esteja ciente de para onde direciona a sua energia. Evite cair na armadilha do pessimismo e procure a luz em cada situação. Aproveite esta fase para aprender e fortalecer a sua resiliência. Em termos de amor e relacionamentos, é um bom momento para curar velhas feridas e melhorar a comunicação. A adversidade que você passou pode servir como um catalisador para aprofundar suas conexões e melhorar seus relacionamentos. A paciência será sua melhor aliada. Lembre-se de que o crescimento e a compreensão mútua levam tempo. A nível profissional, se você se sentiu estagnado, hoje traz uma mensagem de esperança. As energias estão mudando e em breve vocês poderão ver seus esforços passados começando a dar frutos. Mantenha uma abordagem positiva e continue trabalhando para atingir seus objetivos com determinação e amor. O sucesso está mais próximo do que parece, principalmente se você evitar tomar decisões baseadas no medo. Por fim, hoje é ideal para você focar no que você realmente quer e no que te faz sentir satisfeito. Confie que o universo tem um plano para você e que cada desafio passado foi projetado para levá-lo onde você precisa estar. Prepare-se para receber as bênçãos e as novas oportunidades que ainda estão por vir. Fique otimista, sagitário. Sua capacidade de ver o lado bom das coisas o ajudará a atrair mais positividade para a sua vida. Continue brilhando e siga em frente com confiança em direção aos seus sonhos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A estrela. Esta carta aparece como um farol de esperança e espiritualidade. Conecta-se diretamente com o signo de aquário e simboliza a iluminação divina que responde às suas orações e desejos. Este arcano maior lhe diz que suas orações por cura e clareza estão sendo ouvidas e que uma luz cósmica está chegando para guiá-lo. É um momento de manter a fé e esperar milagres, pois o universo está trabalhando a seu favor. O cavaleiro de ouros. Esta carta sugere um progresso lento, mais seguro, em direção aos seus objetivos materiais. Frequentemente associado a signos de terra como touro, virgem e capricórnio, o cavaleiro de ouros traz notícias de estabilidade financeira e emocional que estão a caminho de você. Se você está esperando uma resolução em questões financeiras ou um sinal para avançar com um projeto, esta carta indica que a paciência será recompensada muito em breve. 5 de Copas. Na leitura, esta carta revela uma transição de uma fase de perda ou tristeza para aceitação e aprendizado. Embora você possa ter enfrentado decepções ou perdas recentes, a mensagem é clara. O que está por vir é a recuperação e uma nova perspectiva que transformará a dor em crescimento e compreensão. Temperança. Esta é uma carta poderosa que fala de equilíbrio e cura. Relacionada à paciência e ao ajuste entre desejos ou forças opostas, Temperança aconselha você a buscar o equilíbrio em sua vida. É o momento ideal para a integração dos opostos e a harmonização das suas energias. A cura física e emocional é altamente favorecida por esta carta, portanto este pode ser um bom momento para práticas de cura ou ajustes em seu estilo de vida. O sumo sacerdote. O hierofante esta carta sugere que lições importantes surgem em sua vida por meio de tradições ou conselhos sábios. Pode ser um momento de aprendizagem significativa através de guias espirituais ou professores. O sumo sacerdote também implica uma conexão com o divino, indicando que a sua espiritualidade será um guia fundamental neste período. Em resumo, Sagitário, as cartas do tarot de hoje trazem mensagens de cura, esperança e progresso material e espiritual. Mantenha fé em suas orações e continue trabalhando para atingir seus objetivos com paciência e determinação. O universo está alinhando as coisas a seu favor e é aconselhável manter uma abordagem equilibrada para ver como essas bênçãos se manifestam em sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Sagitário, as estrelas sugerem uma fase de crescimento econômico e boa sorte, mas é crucial que mantenha uma atitude positiva em relação às suas finanças. A maneira como você enfrenta seus desafios financeiros pode determinar como a abundância flui para você. Em vez de se preocupar com o que está faltando, concentre-se em ser grato pelo que você tem e visualizar o sucesso financeiro. Essa mudança de perspectiva pode atrair oportunidades inesperadas. Lembre-se de que muitas vezes boas oportunidades vêm disfarçadas de adversidades. Um desafio recente poderá ser o precursor de um desenvolvimento financeiro favorável. Talvez uma situação complicada tenha lhe ensinado uma lição valiosa sobre como gerenciar melhor seus recursos. Use esse aprendizado para ajustar seus planos e estratégias financeiras. Este é um bom momento para reavaliar seus investimentos e considerar novas possibilidades de aumentar sua renda. Pense em maneiras criativas de aumentar seu dinheiro. A inovação será sua aliada nesse processo, por isso não tenha medo de experimentar novas ideias que podem parecer pouco convencionais à primeira vista. Por fim, a sorte tende a favorecer os bem preparados. Certifique-se de estar pronto quando as oportunidades surgirem, mantendo seus assuntos financeiros em ordem e sua mente aberta a novas maneiras de aumentar sua prosperidade. Uma abordagem equilibrada e otimista em relação ao dinheiro irá posicioná-lo bem para aproveitar as bênçãos que estão a caminho. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 22 de abril são 45, 11, 51, 22, 36, 9. Amor diário Na área do amor, sagitário, hoje é um dia para curar e fortalecer seus relacionamentos. Se você tem enfrentado conflitos ou mal entendidos com seu parceiro, o cosmos oferece energias de clareza e reconciliação. É importante que vocês dois comuniquem abertamente seus sentimentos, sem deixar o orgulho atrapalhar. Paciência será crucial. Relacionamentos profundos levam tempo e esforço para florescer, especialmente após períodos de tensão. Reserve um tempo para ouvir seu parceiro e compartilhar suas próprias necessidades e desejos. Esta troca de corações pode ser a ponte para uma maior intimidade e compreensão mútua. Para os solteiros, o universo sugere que um novo caso de amor pode estar chegando. No entanto, é vital que você permaneça fiel a si mesmo e não comprometa seus valores fundamentais só porque está em um relacionamento. Você atrairá alguém que realmente ressoie com seu espírito quando estiver em seu estado mais autêntico. Além disso, este é um bom momento para refletir sobre o que você realmente busca em um relacionamento. Definir seus desejos e expectativas o ajudará a reconhecer quando a pessoa certa entra em sua vida. Mantenha um espírito aberto e um coração disposto a dar e receber amor em todas as suas formas. No trabalho No trabalho, sagitariano, há sinais de que sua dedicação está prestes a ser reconhecida. Se você sente que seus esforços não foram apreciados ultimamente, prepare-se para uma mudança positiva. Seus superiores estão começando a notar seu trabalho árduo e novas portas provavelmente se abrirão para você em sua carreira. Este é o momento de continuar pressionando com força. Não deixe que pequenos contratempos ou atrasos o desanimem. A perseverança será sua maior ferramenta nesta fase. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de demonstrar sua resiliência e comprometimento com seus objetivos profissionais. Considere também expandir suas habilidades. Fazer um novo curso ou buscar orientação pode lhe dar as ferramentas necessárias para seguir em frente. Num mundo de trabalho em rápida mudança, a adaptação e a aprendizagem constante são essenciais. Por último, não tenha medo de tomar iniciativa em projetos que lhe interessam. Ser proativo pode levá-lo a descobrir paixões que você não sabia que tinha e abrirá caminhos para você em áreas pelas quais você é apaixonado. A confiança em suas habilidades e potencial é essencial para seu sucesso no trabalho. Saúde Em relação à saúde, Sagitário, este dia convida você a prestar atenção ao seu bem-estar físico e mental. Se você está adiando os cuidados com sua saúde, agora é a hora de tomar medidas proativas. Comece com pequenas mudanças que podem ter um impacto significativo a longo prazo, como ajustar sua dieta ou aumentar sua atividade física. O estresse pode ter cobrado seu preço recentemente. Procure maneiras de reduzi-lo que se alinhem com suas preferências pessoais. Seja através da meditação, yoga ou simplesmente passando mais tempo na natureza, você descobrirá que reduzir o estresse não só melhora sua saúde física, mas também sua clareza mental e emocional. Certifique-se também de ouvir o seu corpo. Se você sentir algum desconforto ou sintoma incomum, não o ignore. Consultar um profissional de saúde pode lhe dar tranquilidade e garantir que quaisquer problemas sejam tratados adequadamente antes que se tornem graves. Além disso, incorporar mais tempo de descanso à sua rotina diária pode ser benéfico. O descanso adequado é fundamental para a recuperação e renovação das energias, permitindo-lhe enfrentar cada novo dia com vigor e entusiasmo. Família e amigos No âmbito familiar, sagitário, este é um período para fomentar a harmonia e fortalecer os laços. Se houver tensões ou divergências, considere tomar a iniciativa para resolver esses conflitos. A comunicação aberta e honesta pode resolver muitos mal-entendidos e restaurar a paz no lar. É um bom momento para organizar atividades que reúnam a família. Quer seja uma refeição juntos ou um dia fora, passar bons momentos com seus entes queridos pode ajudá-los a se reconectar e valorizar os relacionamentos que têm. Aproveite essas oportunidades para criar memórias positivas e duradouras com seus familiares. Para quem está longe da família, manter contato por meio de ligações ou chats de vídeo pode ajudar a se sentir mais próximo. Não subestime a importância dessas pequenas interações, pois elas podem ser muito reconfortantes para você e seus entes queridos. Por último, mostre apreço e gratidão aos membros de sua família. Muitas vezes, pequenas demonstrações de afeto podem fazer uma grande diferença na forma como as pessoas se sentem valorizadas e amadas. Um simples obrigado ou um gesto gentil pode melhorar o ambiente da sua casa e fortalecer os relacionamentos. Compatibilidade Hoje, Sagitário, você encontrará uma conexão especial com os signos de ar, gêmeos, libra e aquário. Esses signos compartilham seu amor pela aventura e pela liberdade, o que pode levar a interações enriquecedoras tanto em amizades quanto em relacionamentos românticos. Juntos, vocês podem inspirar uns aos outros para explorar novas ideias e projetos. Além disso, a energia prática de um capricorniano pode ser exatamente o que você precisa para equilibrar seus impulsos aventureiros. Este sinal pode oferecer uma perspectiva sólida e realista que o ajudará a realizar seus sonhos sem perder o senso de direção. No entanto, pode haver algum atrito com signos mais emocionais, como câncer e peixes. Esses sinais podem perceber sua natureza direta e otimista como uma falta de sensibilidade em relação aos sentimentos deles. Estar ciente dessas diferenças e trabalhar a empatia pode ajudar a superar quaisquer barreiras emocionais. Resumindo, mantenha a mente aberta e seja receptivo para aprender com as diferenças que surgem com outros signos. Essas interações podem lhe ensinar lições valiosas sobre você e como se relacionar de maneira eficaz com os outros. Sua cor da sorte hoje Para hoje, Sagitário, a cor que se destaca é o laranja. Esta cor vibrante e energética pode ajudar a aumentar a sua criatividade e mantê-lo motivado ao longo do dia. A laranja também está associada à socialização e à comunicação, perfeita para melhorar as suas interações tanto no trabalho como a nível pessoal. A frase do dia A adversidade não é um beco sem saída, mas um caminho para novos patamares. Mantenha esta frase em mente ao longo do dia. Isso lembrará de ver cada desafio como uma oportunidade de crescer e avançar em seu caminho pessoal. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!